Quatro velas Contra-estendido O cadáver De meu amor Ai, só de vê-lo tão frio Que solidão Quanta dor Só estão as quatro velas Também de luto vestidas Como está meu coração Como uma sombra Caminhar Será tua maldição Que ninguém possa Amar-te Assim como te amei Sim, terás de responder Ante o tribunal de Deus Não se mata impunemente E tu mataste meu bem Através desta montanha Vou levando o ataúde E regarei com meu pranto Uma tumba E uma cruz Ai, que cortejo tão frio Que solidão Quanta dor Só estão as quatro velas Também de luto Também de luto vestidas Chorando em meu coração Como uma sombra Deus Não se mata impunemente E tu mataste meu bem Não se mata impunemente Não se mata impunemente E tu mataste meu bem Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro De nada Não se mata impunemente O que é isso?